Música Temos aqui ações do vereador Fernando que são evidentes também na região onde eu atuo mais que a região do bairro Novo Horizonte Nós tivemos aí, como eu citei há um tempo atrás, a construção da passarela que liga a rua 10 a rua 6 A parte de sinalização não está sendo feita só no centro da cidade, mas também no bairro Novo Horizonte Temos calçamentos de rua sendo feitos lá, a primeira farmácia de Minas está sendo construída no bairro Novo Horizonte Já contemplamos o Novo Horizonte também com uma academia ao ar livre E agora foi notícia ontem no site da prefeitura também que teremos mais uma academia ao ar livre no bairro Novo Horizonte No antigo terreno do Catei Então muitas coisas estão sendo feitas lá A gente conseguiu uma equipe médica no bairro Persegueiro que atende de 15 em 15 dias Que é um bairro rural Estamos tendo a atenção às estradas rurais Até a próxima semana estaremos trabalhando nas estradas marinhas também Então tem muitas ações, são inúmeras ações O que a gente pede também, Otávio, que as pessoas acompanhem o site da prefeitura também São ações na cidade em toda E eu vou deixar também que me adicione no Facebook também Que a gente coloca todo dia lá as notícias da prefeitura E é o que o vereador Fernando tem feito no seu dia a dia É importante acompanhar a política Itajubense Para saber realmente quem está trabalhando pelo bem da nossa cidade